Como a gente fala internamente, mais uma final, é um jogo que contra o adversário é muito difícil, dependente dos desfalques que eles têm. É um jogo extremamente difícil na casa deles, mas que somos líderes do campeonato, então temos que manter o nosso foco, voltar ao caminho das vitórias, porque vai ser muito importante essa partida. Já temos que acertar alguns detalhes que já conversamos durante o treinamento, após a partida, alguns erros evitáveis que estamos falando, mas agora é foco total no jogo, nos preparamos bem hoje no treinamento para chegar amanhã e fazer o nosso papo. O grupo sempre foi muito forte, a união do grupo acho que é um diferencial nosso, dependente de quem joga, quem não joga, acho que o ambiente é muito bom, acho que pelo ambiente nosso aí a gente está conseguindo seguir forte nas três competições, mas a gente não pode deixar cair. Estamos na reta final, faltando alguns meses para acabar a temporada, então temos que manter o foco para poder ser campeão.